Novos países dos BRICS? Meu nome é Leal Miranda e esse é o Mundo Geográfico. Acrônimo criado em 2001 pelo economista-chefe da instituição financeira estadunidense Goldman Sachs, o Jim O'Neill, o termo BRICS, designando um grupo de países emergentes ou em desenvolvimento com o maior destaque econômico no mundo a partir de 2000 na visão desse economista, Brasil, Rússia, Índia e China. O S de África do Sul, South Africa, foi acrescido em 2011. Juntos, os países dos BRICS reúnem 40% da população mundial e 20% do produto interno bruto do mundo. Um grande poder econômico, um grande mercado consumidor. É importante destacar que os BRICS não são um bloco econômico, não têm um caráter institucional ou jurídico, mas sim são uma organização de cooperação econômica e também cooperação em outras áreas, como a tecnológica e de pesquisas. Em 2014, os BRICS criaram um banco, o Banco dos BRICS, que fica em Xangai, tem sua sede em Xangai, na China, e que foi criado pensando no financiamento de países emergentes ou em desenvolvimento. Recentemente, em junho de 2022, a Argentina e também o Irã expressaram o interesse em participar dos BRICS, o que agitou a comunidade internacional. Mas apenas os argentinos oficializaram essa candidatura, os iranianos, por enquanto, ainda não. Ao mesmo tempo, em outubro desse ano, de 2022, nós tivemos também a candidatura, não oficializada ainda, de Turquia e Arábia Saudita. Apenas expressaram o interesse em fazer parte desse grupo de países em desenvolvimento. E o que esses novos países que pleiteiam uma vaga nos BRICS ou querem fazer parte dos BRICS têm em comum com os BRICS? Além de serem países emergentes, são países que produzem commodities, que são matérias-primas que têm demanda mundial e que seu preço oscila de acordo com essa demanda mundial. No caso da Argentina, o trigo. No caso do Irã e também da Arábia Saudita, o petróleo e o gás natural. O único país que não é um exportador de commodities, mas tem uma localização geográfica bem estratégica, é a Turquia, que está ali entre a Europa e a Ásia, tem acesso, dá acesso ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo, através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Agora, essa adesão desses novos países depende de vários fatores. E muitos especialistas chamam a atenção para as semelhanças que existem entre os governos dos países que querem integrar os BRICS e também aqueles países que já estão nos BRICS. No caso da Rússia, o governo de Vladimir Putin é considerado um governo autoritário, juntamente com o governo de Xi Jinping na China. E isso coincide bastante com o governo do Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, do príncipe saudita Mohammed bin Salman, e também com os governos iranianos, que é um governo teocrático, e com o governo do Erdogan ou Erdogan na Turquia. Agora, Brasil e África do Sul e Índia são considerados países que não estão alinhados a essa lógica autoritária. Resta saber se nós teremos essa adesão sendo concretizada efetivamente e se teremos aí uma mudança na lógica, inclusive no poder econômico dos BRICS no mundo. De uma coisa nós já temos certeza, mais países dos BRICS com certeza alterará o nome desse grupo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita para já curtir, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!